Esses são os destaques do Redação TVE desta sexta-feira, 12 de julho. Centro Humanitário de Acolhimento Vida recebe desabrigados pelas enchentes na Zona Norte de Porto Alegre. Conab projeta aumento de produção na safra de grãos do Rio Grande do Sul. Saiba como foi a chegada dos primeiros imigrantes alemães ao Estado em 1824. E tem também as atrações da Agenda Cultural para este fim de semana. Mais de 70 pessoas já estão no Centro Humanitário de Acolhimento Vida na Zona Norte de Porto Alegre. As famílias estão entrando de maneira gradativa, conforme uma triagem feita pela Prefeitura em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado. A expectativa é chegar à lotação máxima até o final deste mês. Segundo o governo gaúcho, a capital possui 870 pessoas alojadas provisoriamente. Em todo o Rio Grande do Sul, são 4.500 desabrigados. Carine é do bairro Arquipélago, região das Ilhas do Jacuí. Quando as águas avançaram, ela, o marido e as duas filhas pequenas, Malu e Érica, viveram momentos difíceis. A Malu, até quando a gente foi resgatada, a gente quase morreu afogada. A gente caiu, a gente saiu, estava muito rápido. A gente foi um dos últimos a sair da ilha, a gente quase morreu afogada. Meu companheiro, eu estava me afogando com ela e o meu companheiro teve que pular para pegar ela. Daí foi onde eu consegui me agarrar em alguma coisa. A família passou por três abrigos até chegar ao Centro de Acolhimento Vida. Foi bem cansativo, né? Trazer as coisas, até se organizar, agora até arrumar de novo, né? Mas tá bom, aqui é melhor dos outros lugares que a gente estava, né? Tem que viver, tem que continuar a vida, né? Simon, paraibano, que em 2007 veio para o Rio Grande do Sul, estava vivendo no município de Canoas, quando a inundação levou tudo embora. Depois do que presenciou, é só gratidão. Onde eu fui, o doutor, o solteiro ali, eu achava que era bagunçado, tipo albergue, mas não é. Aqui é primeiro mundo, o café é a primeira coisa, isso é coisa que Deus mandou. Ninguém tem que me agarrar lá. O Centro Humanitário está junto do Centro Vida, na Zona Norte, local já conhecido pelo trabalho de acolhimento aos imigrantes e às pessoas em vulnerabilidade. A estrutura para receber quem perdeu o lar é organizada pelo governo do Estado e Prefeitura da capital, com apoio de organizações privadas. São 122 dormitórios distribuídos em quatro alas, grupos familiares, homens, mulheres e ala LGBTQIA+. Até 850 pessoas podem ser abrigadas. Assim como no Centro Recomeço, em Canoas, há locais para os pets e espaços comuns, como lavanderia, posto médico e refeitório. São servidas três refeições diárias. As alimentações sempre estão preparadas no dia, no horário do almoço e adiante. As pessoas colocam a bandeja, a bondade, acho que é importante, se a pessoa vai colocando o tanto necessário que ele quer comer, porque queremos garantir também uma boa alimentação para as pessoas que estão aqui. A Agência da ONU para as Migrações, OIM, faz a gestão do local, estabelece as regras de convivência, monitora os serviços, entre outras ações. A organização solicitou que empresas gaúchas fossem contratadas para o fornecimento dos serviços, como alimentação, por exemplo. A OIM enfatiza o caráter temporário desses espaços. Queremos que as famílias, que as pessoas retornem à sua normalidade, porque não queremos que isso seja uma resposta permanente, mas uma provisória para que as pessoas, estando aqui, consigam se realiza. Eu perdi meu documento, está sendo complicado, porque tenho que acionar tal, tal. Aqui consegui resolver, depois continuo, perdi minhas costas em casa. Ok, a tarefa se resolve, daqui já vai, se resolve e continua a vida. Eu quero, se Deus quiser, logo, logo tem a minha casa, né? E agora a gente muda um pouco de assunto para trazer as projeções da agricultura, porque a Companhia Nacional de Abastecimento divulgou esta semana uma previsão atualizada para a safra de grãos 2023-2024. Aqui no Rio Grande do Sul, a colheita deve passar de 37 milhões de toneladas, o que representa acréscimo de 34,5% na comparação com o ano anterior. Já a área plantada aumentou em 1,1%. E quem comenta os números é o gerente de acompanhamento de safras da Conab, Fabiano Vasconcelos. Fabiano, muito obrigada pela sua participação aqui no Redação TVE. Apesar do excesso de chuva, os números da safra no Rio Grande do Sul, esse ano, trazem boas notícias, então, a chuva desse ano e as enchentes vão trazer menos prejuízos do que a falta de chuva e estiagem do ano passado. Boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite a todos os telespectadores. Bom, é isso. As últimas duas safras do Rio Grande do Sul tiveram influência do fenômeno climático laninha, então, eventos de seca que acabaram prejudicando a produtividade, de uma certa maneira, nas últimas safras. E nessa safra, o clima, apesar de um excesso de chuva durante o início do ciclo e principalmente no final, com toda essa catástrofe no final de abril, as lavouras se comportaram de uma maneira melhor, o clima ajudou essas lavouras na evolução. Isso permitiu esse aumento de 34,5% na produção gaúcha de grãos em relação à safra passada. Felizmente, a enchente veio na reta final da colheita, então, acabou afetando um pouco menos o resultado final, apesar do excesso de chuva lá no início da safra, que também atrasou um pouco o plantio. Agora, gostaria que você nos ajudasse a entender também a importância do Rio Grande do Sul enquanto estado produtor no Brasil. Nós somos o terceiro estado que mais produz grãos hoje? Isso. O Rio Grande do Sul recuperou, após essas duas últimas safras de frustração, o Rio Grande do Sul recuperou o seu local de produção. Então, hoje, o Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor de grãos, é o segundo maior produtor de soja, só fica atrás do Mato Grosso. E é isso, o estado mostra essa potência que é na produção de grãos, assim como a de leite e de carne. Então, é uma safra de recuperação do potencial produtivo, sobretudo da soja e do milho, permitindo essa melhora na colocação em relação à produção de grãos. Resultado puxado principalmente pela soja. Temos hoje uma das maiores safras de soja da história do Rio Grande do Sul. Exatamente, Dalva. A produção estimada pela Conab é de 19,6 milhões de toneladas. Estimava-se até uma produção maior no momento das enchentes. Já vinha com casos de redução de produtividade devido às chuvas, e aí as enchentes acabaram reduzindo um pouco mais essa produtividade. E a Conab estimava uma produção até superior a 21 milhões de toneladas. Infelizmente, com toda essa situação que aconteceu no Rio Grande do Sul, essa produtividade acabou reduzindo e a produção, consequentemente, reduzindo também. Mas, de qualquer forma, é uma safra muito boa, uma safra expressiva para o estado em relação à soja. O Brasil também com a segunda maior safra da história, apesar de estar com uma queda de 6%, 6,4% em relação ao total. E a gente já tem alguma previsão para a safra de inverno mais atual e para a próxima safra no Brasil, perdão, no Rio Grande do Sul em especial? Bom, a safra de inverno, a cultura de inverno, há um atraso no plantio nessa safra. Espera-se que tenha uma redução na área plantada com as culturas de inverno. Lembrando que o trigo é a principal cultura nesse momento. E essa redução na área está muito ligada, não só ao que aconteceu de eventos climáticos, mas também com o realizado na última safra, em que houve uma redução de produtividade, principalmente no final do cultivo das lavouras de inverno, das culturas de inverno, reduzindo bastante a produtividade. Então, o produtor acaba fazendo essa conta de decisão, essa tomada de decisão se cultiva ou não. Mas, de qualquer maneira, espera-se, os modelos adotados pela Conab, eles mostram que deve haver uma recuperação de produtividade nessa safra. E aí, conforme as lavouras vão evoluindo, as informações de campo começam a substituir essas primeiras previsões geradas por modelos estatísticos. De qualquer maneira, espera-se uma recuperação na produção em relação à última safra. Tomara. Muito obrigada pela sua entrevista, Fabiano Vasconcelos, gerente de acompanhamento de safras da Conab. Uma boa noite e ótimo fim de semana. Obrigado para vocês também. E a produção industrial do Rio Grande do Sul registrou, em maio, o pior, pior resultado das enchentes. Registrou o pior mês das enchentes, a maior retração da história. Conforme o IBGE, o tombo foi de 26,2%, maior até mesmo que a queda de 20,5% registrada no início da pandemia de Covid-19. Com esse resultado, a produção da indústria gaúcha acumula uma retração de 1,1% nos primeiros cinco meses do ano. E chegou a hora de conferir a previsão do tempo, que tem alerta da METSUL para chuva volumosa e risco de temporais em boa parte do Rio Grande do Sul neste fim de semana. Veja no mapa. Um sistema de baixa pressão aliado à umidade vinda do norte deixa o tempo instável na região metropolitana da capital, no centro e na serra, e há risco de temporais. Na fronteira com a Argentina, no noroeste e na divisa com Santa Catarina, o dia intercala períodos de sol com pancadas de chuva e o acumulado pode chegar a 55 milímetros. Já no sul, tempo nublado e na campanha, sol entre poucas nuvens. O frio continua. O fim de semana inicia com variação entre 10 e 15 graus em Porto Alegre, mínima de 4 e máxima de 12 em Santa Maria. E os termômetros vão dos 3 aos 11 graus em Dom Pedrito. E na Semana da Ciência e do Pesquisador, alunos de cursos de graduação em áreas da saúde realizaram uma visita ao Instituto do Câncer Infantil. A entidade destina recursos para pesquisas sobre o câncer infanto-juvenil com o objetivo de criar novos conhecimentos para aumentar as chances de cura, tanto no Brasil quanto no exterior. oportunidade para estudantes se envolverem com descobertas, inovações e debates. Os graduandos assistiram a palestras de tópicos como a jornada das novas terapias para câncer pediátrico e o futuro da medicina, a redefinição da área da saúde pela inteligência artificial. A gente acredita que o papel importante do Instituto do Câncer Infantil é captar recursos na comunidade para que a gente consiga entender a nossa população de pacientes, a fazer pesquisa em alto nível. Muito do que a gente faz é gerar conhecimento científico em alto nível para que a gente consiga alavancar as chances de cura dos pacientes. Então, assim, aqueles tão sonhados 100% de chance de cura. Hoje, a oncologia pediátrica, nos grandes centros, tem uma chance de cura em torno de 70%. Mas a gente quer chegar no 100%. Como é que a inteligência artificial contribui, está contribuindo e ainda vai contribuir para redefinições de parâmetros e entendimentos na área da saúde? Então, a inteligência artificial está revolucionando a área da saúde. Claro que ainda está bem no início, mas ela já está sendo implementada tanto na parte de gestão de hospitais como na parte também de diagnóstico. Hoje, na bioinformática, a gente analisa grande quantidade de dados, os algoritmos de inteligência artificial para descobrir padrões que possam ser utilizados. Durante a passagem pelo centro de pesquisa, os alunos conheceram o laboratório e tiveram mais informações sobre pesquisa celular molecular, bioinformática e pesquisa clínica, três das principais vertentes do Instituto. Isabela acredita que esse contato com as instituições de pesquisa é relevante tanto para ela quanto para os colegas. Principalmente porque eu sempre busco atrás de estágios, enfim, busco oportunidades para que eu consiga ter mais práticas além da faculdade. Eu espero que isso ajude até a eu escolher uma habilitação, porque eu sempre gostei muito de pesquisa clínica, então isso com certeza vai fazer com que eu me interesse cada vez mais pela área. E acredito que a pesquisa clínica é muito importante para que a gente consiga encontrar vários novos tratamentos para cada doença que a gente tem. As ações do Instituto são conduzidas por uma equipe interdisciplinar, composta por médicos, enfermeiros, biólogos, biomédicos e biotecnologistas, alunos de graduação e pós-graduação, além de contar com o apoio de consultores em bioestatística e tecnologia da informação. O Instituto tem uma campanha chamada Repare no Detalhe e a gente tem um programa de conscientização, inclusive um 0800, para atender toda a comunidade de graça, para que qualquer dúvida que exista em relação a qualquer sinal e sintoma, ouvindo do médico da comunidade, ouvindo do pai e da mãe, para que a gente tenha uma equipe multiprofissional de prontidão para orientar os pacientes. O ICI apoia, sugere e realiza desde 1996 projetos em oncologia pediátrica em diversas áreas do conhecimento. O Instituto colabora com 74 hospitais e organizações. E depois da saúde, uma pitada de história aqui no nosso programa. A história do bicentenário da imigração alemã no Rio Grande do Sul. Há 200 anos, chegava ao estado o primeiro navio com imigrantes germânicos. Eles seriam os pioneiros na nova colônia de São Leopoldo. Quem traz mais informações sobre como foi esse processo é o historiador Rodrigo Trespa, que é autor do livro 1824. Um livro que fala justamente sobre a história da imigração alemã aqui no Rio Grande do Sul, esse bicentenário então comemorado nesse ano, prestes a ser comemorado no fim de julho. Quais foram as motivações e o contexto por trás da vinda desses alemães para o Rio Grande do Sul, para o Brasil de maneira geral naquela época? Boa noite. Boa noite, Dalva. É um prazer falar com vocês. Nós vamos lembrar no dia 18 de julho, quando eles chegam a Porto Alegre, e depois no dia 25, quando chegam então a São Leopoldo. A gente precisa ter uma ideia de que a Alemanha não era a Alemanha como nós a conhecemos hoje, era uma Alemanha completamente diferente, ela não era um país unificado ainda, era uma confederação com vários estados que tinham em comum a língua alemã. Havia passado as últimas décadas com guerras, e uma boa parte da população que vem para o Brasil vem em situação de pobreza, e é por isso que eles deixam a Alemanha, deixam a Europa. E o Brasil, por outro lado, era um país que estava recém, ou começando o processo de rompimento com Portugal, ainda um país em formação, digamos assim. Já havia algumas experiências com alemães, com falantes do idioma alemão no Brasil, antes de 1824, no sul da Bahia, no Rio de Janeiro, mas eram iniciativas privadas ou então do governo português. Então, a partir de 1824 é que começam a chegar no estado do Rio do Sul, os primeiros alemães que recebem apoio do governo imperial do Brasil como um país independente. Então, eles vieram para contribuir na criação do minifúndio, na lavoura, no nascimento da indústria ainda, de forma artesanal, manual, e também uma questão que é pouco falada hoje em dia, que é a contribuição militar, que é a presença de uma parte desses imigrantes que vêm para ajudar na formação do Exército Imperial Brasileiro, porque a ideia, quem pensou quase tudo nesse projeto foi o José Bonifácio, que era um conselheiro do Dom Pedro I, nosso primeiro imperador, e ele que projeta essa ideia de trazer esses alemães dentro de um projeto de colônias que ele chamou de rural-militares. Então, vão vir para a região sul, que é uma região historicamente com problemas de fronteira, que era só muito pouco povoada. A gente vai ter, para vocês terem uma ideia, no Rio Grande do Sul, 92 mil pessoas, era uma população total, incluindo escravizados e indígenas. Porto Alegre, capital, tinha 6 mil habitantes. E a esses alemães, então, o governo brasileiro oferece sementes, terras, ferramentas para começar uma vida aqui, eles que passavam por dificuldades na Europa. Eles chegaram e receberam algumas terras que estavam sendo prometidas pelo governo ou tiveram que fazer pagamentos em troca. Nesse primeiro momento, esse primeiro projeto, essas primeiras levas que vêm entre 1824 e 1830, ainda no primeiro reinado, elas recebem subsídios do governo imperial. Mais tarde, dentro de outros projetos, dentro de outros contextos, tanto do Brasil quanto de Europa, sim, aí alguns vão precisar pagar por essas terras. O governo vai transferir esse poder de trazer imigrantes, conceder terras a empresas privadas, inclusive em algumas províncias, e aí elas vão vender essas terras, e eles vão vir para cá para trabalhar e pagar as terras, mas dentro de um outro contexto. Nesse primeiro momento, esse primeiro projeto que a gente celebra em 1824, que a gente celebra há 200 anos agora, eles foram financiados pelo governo. E é importante a gente falar também um pouquinho sobre a contribuição deles, mudando a estrutura econômica, social do Brasil, porque num país marcado pela monocultura e pelos latifúndios, os imigrantes alemães se tornaram os pioneiros, inclusive, na agricultura familiar, é isso mesmo? Exatamente, eles trazem essa ideia dentro do projeto de criação da policultura, a diversidade de cultura na lavoura, o minifúndio, que é a pequena extensão de terra, e a agricultura que é familiar, que é comunitária, então se cria esse grupo, porque a ideia era, como eu falei, era povoar uma região que era pouco povoada, tinha poucas pessoas de fronteira com outros países, e historicamente perigosa, então a ideia era povoar essa região e fazer com que se mudasse a mão de obra escrava, provando para a época de que a mão de obra escrava fazia mal para o país, para a economia do país, e que a mão de obra livre podia dar certo. Então se faz esses experimentos, e São Leopoldo é uma que obteve sucesso ao longo das décadas seguintes, ela vai cumprir muito bem o seu objetivo. Então o Alemão trouxe essa questão da mão de obra livre, como tu falou, do minifúndio, da diversidade cultural, agrícola, mas também a diversidade cultural no campo social. A gente vai ter, por exemplo, a maior parte das levas que vêm para cá professam um credo protestante, luteranos principalmente, e isso vai ser a primeira colônia criada com protestantes, e que vai ser permanente, porque a gente teve outras experiências no Brasil, mas elas foram efêmeras, eles foram expulsos, enfim. Aqui não, São Leopoldo é a primeira, e a gente tem até hoje a presença desses protestantes. Então tem essa diversidade no trabalho, na questão econômica, tem a questão social, que é religiosa, como a gente falou, a diversidade cultural do país, a questão da importância da educação, eles tinham uma boa formação, embora fosse uma população pobre, que veio para cá, que migrou, ela tinha uma boa base de educação. Todas as colônias que foram criadas a partir de São Leopoldo, elas têm, junto da igreja, fosse católica ou fosse protestante, eles tinham uma escola. A preocupação com a formação do cidadão é muito marcante nesses imigrantes que vêm, então eles contribuem para uma boa formação do Estado. Historiador Rodrigo Trespac, que é autor do livro 1824, justamente sobre a história da imigração alemã. Nosso tempo hoje um pouco curto, mas espero que a gente possa voltar a falar em outras oportunidades, porque tem muita coisa para a gente aprender ainda. Muito obrigada por hoje, pela sua entrevista aqui no Redação TVE. Eu me agradeço, é um abraço. E agora a cultura, vamos conferir a agenda de shows para este fim de semana, que está cheio de eventos em homenagem ao Dia Mundial do Rock, comemorado neste sábado. Olha só! A Orquestra de Câmara da Ubra vai apresentar o espetáculo Vivalde Elétrico em homenagem ao Dia do Rock. Vai ser neste sábado, às 8h30 da noite, no Teatro da Associação Médica do Rio Grande do Sul. E o guitarrista Frank Solari vai tocar as quatro estações do compositor italiano. Já o samba de Moreno Moraes volta ao Matita Perê neste sábado, às 9h da noite. O artista veio de Minas Gerais para ter o talento consagrado aqui no Rio Grande do Sul, no repertório clássicos do samba e composições próprias. Também amanhã, às 9h da noite, a banda Tenente Cascavel sobe ao palco no Espaço 373. O grupo, que reúne ex-integrantes das bandas TNT e Cascaveletes, faz show para comemorar o Dia do Rock com o público. E a data ainda vai ser celebrada com bandas roqueiras numa ação filantrópica organizada pelo Bar Opinião. Vai ser neste sábado, às 11h da noite. E o Sopão Solidário será a entidade beneficiada. O público deve doar agasalhos e material de higiene e limpeza. Entre as atrações, o conjunto Hard Power, com trabalho próprio e letras em inglês. E o Jota Quest também aderiu à onda de solidariedade em prol dos gaúchos. O grupo mineiro faz show amanhã, às 9h, e domingo, às 8h da noite, no Auditório Araújo Viana, justamente para arrecadar recursos destinados às vítimas da catástrofe climática. E antes de encerrar, uma dica para aquecer o teu coração nesse fim de semana com a feira de adoção responsável para animais resgatados durante as enchentes aqui no Estado. Ela acontece neste sábado e domingo, às 9h da manhã, às 5h da tarde, no Parque da Redenção, em Porto Alegre. E amanhã, a partir da 1h30 da tarde, o Saúde Mais, aqui na TVE, traz uma conversa da jornalista Patrícia Salvadori com a neurologista infantil Gabriela Giordani sobre transtornos do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, uma condição de neurodesenvolvimento que afeta de 5% a 8% das crianças e adultos em todo o mundo. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos segunda, às 6h30. Muito obrigada pela companhia. Boa noite e ótimo fim de semana.